Bom dia, gente. Paz e bem. Este é o canal Paz e Bem. Este é o programa Paz e Bem. Você está assistindo ele, está participando desse nosso encontro ou pelo próprio canal Paz e Bem ou aqui pela TV 247. Curioso, né, como esse mundo das mídias digitais, das redes, mudou o conceito, né, do aqui e agora, aqui é o canal Paz e Bem, aqui é TV 247 também. É muito... mudou, está mudando muito nossas vidas, não é? Essa possibilidade de ligação, de entrelaçamento, que atravessa tempo, espaço, geografias, né? Nos reunimos aqui. Eu estou em Pertioca, mas podia estar em qualquer lugar do planeta. E aqui tem gente do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Inglaterra, do Japão, gente, de tudo quanto é canto e lugar. E, de certa maneira, de tudo quanto é tempo também, porque você pode estar assistindo este vídeo quase que no momento seguinte ao seu lançamento, pode assistir daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Então, tempo e lugar são conceitos móveis, muito móveis, neste tempo de redes sociais. E parece que isso é um pequeno milagre, né? Um pequeno milagre do nosso encontro. Ontem, nossa conversa se deu a... Dobramos-nos todos e todas sobre Madre Teresa de Calcutá e o insuspeitado reino das dúvidas, das terríveis dúvidas que cercaram a sua fé. E eu esqueci de mostrar o livro, né? Que foi nossa fonte ontem. Este aqui, tá? E eu coloquei a referência, está na descrição do vídeo de ontem. A imagem da capa está na aba comunidade. Também coloquei ontem, mas tinha esquecido de mostrar. Este é o livro Madre Teresa, Venha, Seja Minha Luz. Foi uma jornada bonita. Tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Onde está a orquídea? Não está lá. Está aqui. Trouxe aqui, ó. Eu queria mostrar. Está acontecendo algo muito interessante, desde que nossa orquídea comum veio participar do Paz e Bem. Olha aqui, ó. Eu não sei se vocês estão lembrados e lembradas da última vez que eu mostrei ela aqui. Este brotinho estava... Olha, aqui é onde está essa... Estava nessa altura aqui. Essa folhinha aqui. Praticamente nem existia. Vejam aqui, ó. Tem uma segunda folhinha aqui, ó. Nascendo. Ó. Impressionante. Eu estou muito impressionado. Desde que nossa amiga veio participar do Paz e Bem, ela começou a crescer, se desenvolver em uma velocidade acelerada. Acho que nossa presença, nossa companhia, está fazendo bem a ela. E ela, com certeza, está fazendo muito bem a nós. Deixa eu pôr ela aqui no seu lugar de domingo. Pronto. São amizades, né? Que a gente vai fazendo ao longo da vida. Pois bem, nós caminhamos durante três dias sobre, no percurso da fé, que se alimenta, que se estrutura, que só existe sobre a dúvida, né? A nossa constatação de que a certeza não tem relação com a fé. A afirmação, eu tenho certeza, não pertence ao terreno da fé, pertence ao terreno do fundamentalismo, pertence ao terreno do fanatismo. A fé, como Martin Buber nos ensinou, é o terreno do talvez. Por isso, a fé é uma caminhada ora na luz, ora em trevas muito escuras. Parece-me que é bem simbólico da nossa jornada aqui no Paz e Bem, que a gente comece o programa quando está escuro e, em geral, termina quando o sol está nascendo, né? A caminhada na fé é esta oscilação, né? No nosso caso, a gente faz uma caminhada linear do escuro para a luz. Mas a caminhada da fé é uma caminhada que oscila muito entre momentos de luz, momentos de escuridão, momentos em que a gente está com o coração mais serenado, mais tranquilo, com uma taxa de convicção maior, momentos em que a gente está quase que sem convicção nenhuma. E uma característica importante da fé é aquela de seguir caminhando, né? Seguir caminhando, seguir caminhando nessas duas condições, né? Dia claro ou noite escura, como a vida. Como é a vida. Ontem à noite eu estava preparando, então, o nosso encontro para fazer uma quarta conversa ao redor disso. Estava pronto, já. Estava pronto. E aí eu fui dormir e falei, Silvia, nada disso, nada a ver. Não, chega, está chegando 2019, vamos respirar amanhã. Então, hoje o nosso encontro é olhar para 2019 e respirar. Vamos fazer uma pausa nessa caminhada, não sei nem se vamos retomar. O que vai ser o encontro de amanhã é outra história. Hoje é 28 de dezembro de 2018, nosso encontro de número 46. 28 de dezembro quer dizer o seguinte, terra vista, 2019 é vista. Então, vamos respirar um pouco para preparar o coração para receber 2019. E aí eu trouxe, convoquei o Faustino Teixeira e o Volney Berkenbrock para este nosso encontro. Este livro que nos acompanha de maneira tão relevante. As orações da humanidade têm nos acompanhado de maneira tão relevante ao longo dessa nossa jornada comum no Paz e Bem. Faustino Teixeira, inclusive, tem sido uma presença importante para nós, não só aqui no livro, mas tivemos um encontro, uma entrevista muito marcante com ele, histórica mesmo, sobre diálogo interreligioso. Nós já planejamos pelo menos mais quatro encontros que acontecem a partir agora de janeiro. O primeiro deles é sobre a mística Etie Ilezun. Ela, inclusive, foi um dos destaques de um programa nosso. Depois nós vamos ter outro sobre a mística de Gilberto Gil e outros encontros. Então, eu trouxe o livro hoje para a gente fazer junto esse dia de respirar, olhando para 2019 que vem, para que a gente acolha 2019 num bom ritmo. Então, vamos nos dobrar sobre a oração da humanidade, sobre as orações da humanidade, sobre essa terra comum e diversa e divertida, paraíso. Oração 335 do livro. A bem-aventurança está no infinito. Eu vou ler a origem, não sei se a pronúncia está correta. Shandogya Upanishad 7, 23 a 25. Oração do hinduísmo. A bem-aventurança encontra-se única e exclusivamente no infinito. Nenhuma bem-aventurança está no pequeno, no finito. Somente o infinito significa bem-aventurança. Tu deves, portanto, verdadeiramente aprender a entender o infinito. Quando nada mais se vê, nada mais se ouve, nada mais se sabe, isto é o infinito. Mas enquanto ainda se vê algo, se ouve algo, se sabe algo, isto é algo pequeno, finito. O infinito é como a imortalidade. O pequeno, o finito, é como a mortalidade. O infinito está embaixo e em cima, no leste e no oeste, no sul e no norte. Verdadeiramente, isto é o universo todo. Um versículo aqui, para a gente reter o que me chamou a atenção. Quando nada mais se vê, nada mais se ouve, nada mais se sabe, isto é o infinito. O que é a meditação? Se não, este nada mais se ver, nada mais se ouvir, nada mais se saber. Este encontro de meditação. Respirar 2019 quer dizer a gente respirar. Então, um segundo de pensar nosso mergulho no infinito. Existe um livro místico, muito famoso, no cristianismo, a nuvem do não saber. Nossos irmãos do hinduísmo dizem exatamente isso. Nada mais se vê, nada mais se ouve, nada mais se sabe. É o mergulho no infinito. Então, um segundo de respiração que nos conduz a este lugar, não lugar. Estou fechando meus olhos, vamos respirar juntos, juntas, olhos fechados, apenas três vezes. Mais uma respiração bem profunda, para que esta oração repouse no nosso infinito, no infinito que nos cerca, nos rodeia e para o qual caminhamos. É comum, abrindo os olhos, abrir. É comum em todas as tradições religiosas, em todas as tradições que buscam a meditação como uma caminhada, esta ideia da respiração profunda, da espinha reta. Há várias posições para meditação, né? Senta-se em flor de votos. No meu caso, eu uso este banquinho, é uma alternativa, faz parte da tradição cristã, mas também, eu estou até torto aqui, estão vendo? Tanto que eu já usei. É um banquinho no qual enfiamos a nossa perna aqui de baixo e sentamos aqui em cima. É uma posição relativamente confortável, na verdade, depois que a gente acostuma, é bastante confortável, mas nos coloca nessa posição de prontidão, né? De disponibilidade para não saber, nada ouvir. Lançarmos-nos neste caminho de infinito, de imortalidade, mesmo que limitados por nossa finitude e imortalidade. Então, espinha reta, respiração profunda, coração tranquilo, escutar o que há ao nosso redor e, aos poucos, desligarmos-nos deste ao redor. Por mais fascinante que possa ser a música dos pássaros cantando, libertarmos-nos desta música também. Nada a ouvir, nada a ver, nada a saber. Outra oração. Mostra-me as coisas tais como são, de um dos maiores místicos do islamismo, Rumi. Rumi. Ó, meu Senhor, resolve todas as minhas dificuldades. Retira a ferrugem do espelho do meu coração. Tem piedade de mim e se misericordioso comigo. Por tua graça e generosidade, mostra-me as coisas tais como são. Então, é um bom desejo para 2019, né? Vermos as coisas tais como são. Sem ilusão. Sem o véu da ilusão. Um bom pedido para 2019, né? Então, olhos fechados. Três respirações profundas para que esta oração de Rumi. Faça um pouco de raiz no nosso coração. Olhos fechados, estou fechando meus olhos aqui. Três momentos de respiração. Vamos nos desligar dos ruídos ao redor. Abrindo os olhos. Não é meditação. Meditação, talvez a gente possa um dia até fazer uma meditação guiada. Todos nós juntos. Num encontro com algum bom mestre, alguma boa mestra. Possamos conduzir juntos para uma meditação mais prolongada. Como eu tenho dito, né? São pílulas de meditação. São aperitivos. São um gostinho de meditação que a gente sente. Outra oração. Outra poesia. Outro desejo. Outro vislumbre de 2019. Creio no sol. Oração do judaísmo. Creio no sol. Mesmo quando não brilha. Creio no amor. Mesmo quando não o sinto. Creio em Deus. Mesmo quando se cala. É linda a oração, né? Que tem muito a ver até com a nossa jornada desses últimos dias, né? A caminhada na fé. E acho que é um bom desejo para 2019. De novo. Então, creio no sol. Oração do judaísmo. Creio no sol. Mesmo quando não brilha. Creio no amor. Mesmo quando não o sinto. Creio em Deus. Mesmo quando se cala. Três respirações profundas. Para receber esta oração do judaísmo em nossos corações. Fechei meus olhos. Feche os seus. E vamos. Olhos abertos. Próximo oração. Vivekananda. Hinduísmo. Na borda do silêncio. Senta-te na borda da aurora. Acho que estamos sentados, né? Que nesse momento, meu país e bem. Você talvez esteja participando do programa e esteja o sol brilhando já. O dia chegando. Ou a noite chegando. Mas neste momento exato em que esta oração está sendo pronunciada. A gente está sentado na borda da aurora. Senta-te na borda da aurora. Para ti se elevará o sol. Senta-te na borda da noite. Para ti cintilarão as estrelas. Senta-te na borda da torrente. Para ti cantará o roxinol. Senta-te na borda do silêncio. Deus te falará. Podia ser uma oração do judaísmo também. Como oração anterior do judaísmo. Podia ser uma oração do hinduísmo, não? Ou do cristianismo. Ou... Ontem tive encontro com um casal de grandes amigos. Ela da igreja messiânica. Ele da Perfect Liberty. Podia ser uma oração deles. Podia ser uma oração dos nossos irmãos, irmãs, das religiões áforas, do islamismo? Senta-te na borda da aurora. Para ti se elevará o sol. Senta-te na borda da noite. Para ti cintilarão as estrelas. Senta-te na borda da torrente. Para ti cantará o roxinol. Senta-te na borda do silêncio. Deus te falará. Senta-te na borda de 2019. E o tempo se abrirá. É o que fazemos hoje. Então... Três respirações profundas. Silêncio interior. Sentemos a borda. Fechei meus olhos. Fecho seus. Abre meus olhos. Abre meus olhos. Bom, se quiser fica de olho fechado também. Outra oração. De um místico cristão. Dag Hammarskjöld. O Dag Hammarskjöld. Agora não sei. É de um país norte. Eu não me lembro se ele é da Noruega, da Dinamarca, da Suécia. Um grande místico. A quem consagrei minha vida? Tu, que eu não conheço. Mas a quem eu pertenço? Tu, que eu não entendo. Mas a quem consagrei minha vida? Tu. Tu, que eu não conheço. Mas a quem eu pertenço? Tu, que eu não entendo. Mas a quem consagrei minha vida? Tu. Opa. Nós não meditamos juntos? No livro Eu e Tu? Do Martin Buber, dias atrás. Tu. Que eu receba Tu. Neste breve instante de silêncio e oração. Que você receba Tu. Vou fechar os olhos. Três respirações profundas. Fechei meus olhos. Feche os seus. Se ainda estiverem abertos. Abriu meus olhos. Incrível que neste dia aqui escolhemos juntos, de alguma maneira misteriosa, escolhemos juntos hoje, para divisar 2019, respirar e silenciar um pouco. Não tem passarinho cantando igual. O horário é o mesmo. Agora deixa eu ver aqui, ó. 5 e 30 da manhã é o horário mesmo de todos os dias. Não tem passarinho. O sol resolveu esperar um pouco para chegar. Silêncio. Então, mais uma oração. Que estava preparada para isso que eu cometo agora. Busco no silêncio uma resposta. Ryokan, budismo. De onde vem a minha vida? Para onde vou depois da morte? Sentado, em meditação, junto à janela, busco no silêncio uma resposta. Em vão, refleti sobre a origem e sobre o fim da vida. Mesmo o presente é um mistério. Todas as coisas transformam-se no vazio. As minhas afirmações não têm valor. Não permanece nada senão o desejo de viver em paz, aceitando o meu destino. Estou emocionado. Na verdade, o que é a caminhada da vida se não a busca da aceitação? Talvez esse seja um bom resumo para a jornada da vida. Impressiona-me. Não selecionei, quando eu selecionei essa oração ontem, não fiz relação com este momento que a gente vive agora. Nesse instante exato. Este presente, presente que estamos vivendo agora. Porque, olha só. De onde vem a minha vida? Para onde vou depois da morte? Sentado em meditação, junto à janela, busco no silêncio uma resposta. Estamos todas, todos buscando juntos, sentados no silêncio, sentadas no silêncio, uma resposta. Nesse exato instante. Aqui, junto à janela, aqui é uma porta-balcão, mas é uma janela. Silêncio. Resposta. Vou fechar meus olhos. Se os seus olhos estão abertos, também fecha agora. Vamos lá, fechei. Três respirações. que de alguma maneira misteriosa nos conduzam no silêncio à busca de uma resposta à caminhada de aceitação. Vamos lá. Abre meus olhos. Estou muito impressionado com essas nossas orações. Não esperava, quando selecionei ontem, que elas nos trariam este lugar. Oração número cinco. Oração número cinco. Prihadana Ariyaka Upanishad. Cinco. Um. Hinduísmo. Om. Plenitude lá. Plenitude cá. Plenitude que brota da plenitude. Retire a plenitude da plenitude. E ainda permanece plenitude. Plenitude. Com nossos irmãos do hinduísmo, nossas irmãs do hinduísmo, três momentos de respiração profunda. Plenitude. Fechei meus olhos. Fechei meus olhos. Olhos abertos. Última oração de nosso encontro contemplando 2019. Esta oração li no diálogo com o Faustino Teixeira. Marcou-me profundamente. Já tinha me marcado na primeira vez que li o livro. Escolhi para encerrar juntos. Oração de um nome central no hinduísmo. Tiro Mular. Nome da oração. Deus é o amor. Tolos afirmam. Deus e o amor seriam duas coisas. Quem já sabe, percebe que Deus e o amor são uma só coisa. Quem, porém, sabe, serena no amor, unido com Deus. Quem já sabe, percebe que Deus e amor são uma só coisa. Coração do hinduísmo. Ou do cristianismo. Ou do judaísmo. Ou da umbanda. Ou do candomblé. Ou do hinduísmo. Ou da igreja messiânica. Ou da perfect liberty. Ou do shintoísmo. Ou de toda a humanidade. Estou vendo aqui atrás. O sol ainda não se pôs entre nós. Vejo que a câmera... Sai do foco da câmera perfeito. Ótimo. Concentremos nosso foco, então. Sentados, sentadas. À beira da janela. Divisando 2019. Vamos respirar em silêncio para encerrar nosso encontro. Fechei meus olhos. Espinha ereta. Coração tranquilo. Estou ouvindo ao longe. Os primeiros pássaros começam a saudar o dia. Vamos escutá-los juntos. E depois mergulharmos, então, no silêncio. Na nuvem do não saber. Não saber, não ouvir, não ver. Lançarmos. Começando. Os primeiros pássaros. Amém. Amém. Fique de olhos fechados, Jesus. Um instante mais. Se você abriu, fecha os outros. Respiração profunda. Muito bem. Abra seus olhos. E vamos ver o milagre que aconteceu. Os primeiros raios da luz do dia. Estamos divisando 2019 juntas, juntos. Que esta pequena seleção de orações seja a nossa guia para divisar 2019 e lançarmos cada uma, cada um de nós. Nós como comunidade, a humanidade toda como comunidade, os seres vivos de todo o planeta como grande comunidade planetária e cósmica que divisemos 2019 lançadas e lançadas ao infinito. Paz e bem. 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 Obrigado.